O ano legislativo foi um ano bastante produtivo. Nós votamos matérias importantes e demos respostas aos movimentos das ruas na velocidade que as ruas queriam. Nós havíamos nos comprometido de reduzir 300 milhões no bienio, 2003, 2014, e reduzimos no primeiro ano 267 milhões, sem prejuízo ao funcionamento do Senado, que deliberou mais, votou mais leis do que no ano anterior. E inauguramos, é a primeira vez que acontece no Brasil, um conselho de transparência com a participação da sociedade que acompanha todas as despesas que o legislativo faz. Eu acho que o saldo, do ponto de vista da representação da sociedade, é bastante positivo.